O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá, meu nome é Chiara Terra, sou contadora de histórias e escritora E tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo Hoje a gente vai ouvir uma história de um menino chamado Pedro E a sua tartaruga pedra chamada Lua Depois eu vou convidar vocês pra gente fazer uma aula de yoga Virar um cachorro, uma cobra e colocar um sol dentro da nossa barriga Ao final a gente vai fazer charada de pontinhos Ah, eu escolhi umas muito boas, será que você sabe a resposta? Vem comigo, tá bonito demais! Tchuru, tchutu, se a gente não pode sair as palavras podem Tchuru, tchutu, se a gente não pode sair as histórias podem Se a gente não pode sair as histórias podem Pedro e Lua Pedro, que pouco olhava pro chão, tropeçou numa pedra E descobriu que as pedras tinham caído da Lua E deviam ter saudades de casa Então, a cada noite, Pedro juntava pedrinhas Empilhando uma a uma Pra que ficassem mais perto da Lua Uma noite, Pedro levava um punhado de pedras Quando uma pedra bonita demais cruzou seu caminho Pedro descobriu que não era uma pedra Era uma tartaruga Mas como seu casco parecia uma grande luz verdeada Pedro a chamou de Lua Lua adorava quando Pedro a colocava no topo das pedras Lá, Lua viu o mundo infinito iluminado pela Lua Pedro adorava aquela pedra linda que era a Lua E achava a graça ao vê-la seguindo seus passos E assim foram crescendo Juntos Pedro e Lua Quando Pedro viajava Ela ia pra dentro do casco Não saia nem pra comer Triste igual ao céu sem Lua Mas era de encher os olhos Ver a alegria de Lua toda vez que Pedro voltava Certo dia, quando chegou de férias da cidade Pedro estava cheio de novidades pra contar Tinha visto escada rolantes Elevadores panorâmicos Tanta gente bonita que teve até vontade de morar lá Como Pedro não viu Lua, quis saber da tartaruga Disseram que havia semanas que ela não saía de dentro do casco Pedro chamou E Lua não veio Foi grande as saudades da amiga De noite Pedro levou o casco de Lua pra junto das pedras Lá descobriu que tartaruga também tem saudades de casa Lua havia se mudado Voltou pra sua casa E Pedro amava a Lua Lua parecia uma pedra O que que acontece com as pessoas Quando a gente não pode mais vê-las Abraçá-las Quando elas morrem Não tão mais perto da gente Eu acho que elas viram histórias Porque a gente sempre pode se lembrar De todas as coisas bonitas Que a gente viveu junto Das músicas que a gente cantou Dos aniversários que a gente festejou Dos presentes que a gente ganhou E principalmente Da presença da pessoa Perto do nosso coração Eu acho Que quando uma pessoa morre E não vive mais Assim Do lado de fora do mundo Eu acho que quando uma pessoa morre Ela começa a viver Dentro do nosso coração E ela se expande Se estica Se alarga E ganha a nossa memória Ganha a nossa saudades Ganha o nosso amor pra sempre A gente não pode mais abraçar Encostar Nem sentir o cheiro da pessoa Mas a gente pode falar dela Você tem alguém que você tenha saudades? Que já tenha morrido E que não esteja mais perto de você? Ah, eu tenho A minha avó O meu avô E um montão de gente Mas eles vivem dentro de mim E toda vez que eu conto história Eu me sinto perto deles Mas eu acho que isso já é outra história O que será que vem agora? Vamos ouvir? Quem vem conversar com a gente hoje É o Albert Almeida Sim, ele é um educador do corpo Ele é alguém que conhece os caminhos Pelos quais o corpo da gente pensa E pensa e sente Pra deixar a gente em equilíbrio Ah, eu pedi pra ele Disse Albert O que será que a gente pode fazer Pra melhorar esse tempo Que a gente tá em casa? Ele disse É só virar estrela? Virar cachorro? Virar outros bichos? E eu disse Como assim? Ele disse Vem comigo que você vai ver Será que a gente vai virar estrela? Ah, vem ouvir! Namastê Todas as crianças são iogues natas Pois desde cedo Unem a inteligência do corpo, mente e do coração Chame sua criança de todas as idades Para brincar com você E manter amor e união sempre juntas Vamos saudar o sol? Aquecer a luz da sabedoria que está em você e está em cada ser Então vamos começar Primeira postura Fiquem de pé com as costas retas e os pés juntos Juntem as palmas das mãos Na altura do coração Respirem fundo E quando você soltar todo o ar Inspire Ao mesmo tempo que vocês sobem os braços Dobram as costas E falem bem alto Olá sol! Olá amigos! Segunda postura Vamos saudar a terra? Dobrem-se para a frente E vamos falar bem alto Olá terra! Olá amigos! Coloquem as mãos no chão Postura do cachorro olhando para baixo Dobrem a coluna à frente E leve as suas mãos ao solo Estenda seu pé direito E lá atrás Agora estenda também o esquerdo Empurre bem alto Lá para o alto E olhe para as suas pernas Balancem a cabeça para um lado e para o outro E pronto! Você agora é um cachorro olhando para baixo Nessa postura Fortalecemos os braços para abraçar com mais força Fortalecemos nossos ossinhos para correr com mais firmeza Postura do gato Postura do gato Coloquem as mãos e os joelhos no chão Respirem profundamente pelo nariz olhando lá no alto E quando vocês soltarem o ar Curvem as costas e levem o queixo no peito Pronto! Agora seu corpo está todo energizado Postura da estrela Separe bem os pés Inspire profundamente Como se estivesse enchendo um balão Agora abra bem os braços para os lados E balance os dedos Pronto! Agora vocês são estrelinhas Brirem para todos os lados Para todos verem Agora que a gente foi estrela É hora de virar uma cobra E como será que a gente faz? O Elbert vai contar para a gente Postura da cobra Vamos deitar de barriga para baixo Agora vamos sentir a respiração O som do coração Então pressionamos as mãos contra o solo Botando força no chão E levantem o peito e a cabeça ao mesmo tempo Soltem um ar pela boca entre os dentes Imitando o som de uma cobra Tromba do elefante Então vamos balançar os braços para os lados Balançar as pernas Balançar os pés Balançar o dedo dos pés Os dedos das mãos Vamos balançar o pescoço A cabeça Os olhos Os cílios Os cabelos Pronto! Agora você é uma tromba do elefante Postura do bebê feliz Deite de barriga para cima Segurem o dedo dos pés Agora balance para um lado e para o outro Como se fosse um bebê leve, feliz, relaxado E todas as suas costas estão sendo massageadas nesse momento Postura do relaxamento Deite-se de barriga para cima Afastem as pernas e os braços Façam a respiração bem profunda Grande e agradável Agora imagine que seu corpo está deitado nas nuvens Todo o seu corpo está relaxado Entregue-se a esse momento de descanso Feche os olhos e relaxe como num soninho E depois de relaxar Vamos sentar de pernas cruzadas Aspoiar as mãozinhas na barriga E de olhos fechados Vamos imaginar que o sol vem morar na nossa barriga Cada vez que você inspira Deixando o ar entrar Imagine que esse sol cresce sem parar Cada vez que você exala Deixando o ar sair Imagine que o sol se espalha Seus raios brilhantes em todas as direções Quanto mais forte esse sol brilhar dentro de você Mais saúde, paz e amor você terá ao longo do dia Agora unimos nossas mãozinhas no peito Agradecemos pela terra Pelos alimentos Pela saúde E dizemos Namastê Tudo de bom para mim Tudo de bom para você Si, u, xi, pá Si, u, xi, pá Palavra para brincar Ah, eu adoro o que é, o que é E hoje eu vim fazer uns o que é, o que é Muito bonitinhos Eles são o que é, o que é de pontinhos Você já respondeu algum? Vamos ver se você consegue O que são dois pontos pretos bem pequenininhos Em um microscópio O microscópio é aquele aparelho dos cientistas Que faz uma coisa minúscula ficar muito grande E em nossos olhos conseguirem perceber e enxergar até o que é quase invisível O dois pontinhos pretos em um microscópio É uma blacktéria E um preto zoário O que é um pontinho amarelo no céu? É um yellowcóptero Yellow é amarelo em inglês Yellowcóptero Tá, gostei O que é um pontinho vermelho no meio do oceano? Um red moinho Red é vermelho em inglês Pois então, um pontinho vermelho no meio do oceano É um red moinho? E o que é um pontinho colorido no cachorro? É uma pulga pulando carnaval O que é um pontinho preto na árvore usando um chapéu Uma máscara, uma espada e uma capa? É um besouro O que é um pontinho preto no avião? Ah, esse eu gosto É uma aeromosca Eu sou a Kiara Terra E o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil Você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify Onde é só procurar Deixa Que Eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Pelo arrobaunicefbrasil E entrar no site unicef.org.br Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra Sim, eu mesma A direção musical fica por conta da Angela Coutre A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho E a sonorização das narrativas por Guilherme Destro A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular Na etapa da educação infantil Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar E os campos de experiências O eu, o outro e o nós Escuta, fala, pensamento e imaginação E corpos, gestos e movimentos O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil